Bem galera, já tirei alguns, umas tilápias aqui maiores, já mexi com os alevinos, tirei quatro cascudos, que estão aqui ó, e vou levá-los lá para as caixas d'água lá fora, vê que são peixes muito bonita aí ó, tilápias aqui pessoal, elas tem entre 3 e 4 meses, não mais do que isso viu, tilápia bonita e bem alimentada com planta pessoal, com ração P36 que eu uso, coloco um pouquinho de sal aqui pessoal quando eu vou transportar, aqui tem pouca água, que é daqui de trás, lá para frente da casa, eu coloco duas colherinhas de sal aqui ó, você vê que elas ficam calminhas aí ó, uma planta vou tentar pegar o cascudo aqui pessoal, para mostrar para vocês aqui, vou tentar pegar um aqui, aqui peguei, menozinho esse aqui pessoal, é o que a gente chama aqui na região amazônica, de bodó, lá no Pará a gente chama de acaí, nada mais é do que um cascudo pessoal é muito apreciado aqui na região, muito saboroso esse peixe, ele cresce bem mais do que isso, você vê que é um peixe totalmente primitivo aí ó ele mora pessoal, nos barrancos, geralmente em buracos, pessoal geralmente pesca ele com malhadeira ou com a mão, ele fica sempre no fundo e a grande vantagem desse peixe pessoal, é que ele limpa o fundo, veja como é que está o fundo da minha piscina aí ó, limpinho, isso aí é trabalho dele tô deixando dois aqui, tô levando dois para cada caixa d'água lá fora, beleza? então aí complementando o vídeo anterior aí, como é que estão essas minhas tilapes, eu vou levar, fazer a soltura lá na frente vou dar uma pausa aqui e vou mostrar para vocês a soltura deles lá bem galera, cheguei aqui nas minhas caixas d'água eu vou soltar a quantidade igual aqui de tilapia em cada caixa as aqui estão meio agitadas vai uma vai duas caiu no chão e aqui, a água pessoal que está nesse balde aqui peguei exatamente daqui aqui para aclimatá-la vou botar mais uma essas grandes aqui ó foram três vamos ver quantas eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco então aqui mais uma então vão quatro aqui essas daqui são reprodutoras já pessoal então elas vão começar a procriar aí dentro dessa caixa vou colocar lá alguma coisa aí, como aqueles canos que eu coloco lá tirou, essas coisas no balde mesmo, encarcado pra fazer a procriação agora aqui nessas caixas aqui eu vou soltar dois cascudos pessoal em cada caixa você vê que isso aqui é maior vou soltar um nessa caixa dois beleza? e agora o resto eu vou soltar aqui nessa outra caixa aqui pessoal isso é um prazer pra gente né pessoal a gente tá com o peixe na nossa criação aí reproduzindo né a melhor parte de tudo né pessoal então bate a braba e essa daqui ó você viu que ela urinou aí essa tela aqui que ela tá me atrapalhando aqui tem como aqui já tem todos pessoal que eu quero eu vou fazer isso aqui ó e já vai todo mundo aí inclusive os os dois rodó fechar aqui você vê que aqui tá com ração pessoal tá frio esses dias aqui em Manaus estão comendo muito bem não muita planta também aí eu vou deixar agora aí pra ver como é que elas reagem beleza? é isso aí galera faz uma felicidade aí vocês viram a quantidade de alelinhos que eu tenho lá na piscina tem umas pessoas aí fazendo perguntas sobre a piscina e tal eu já respondi aí nos comentários e deixa o like aí pessoal compartilha o vídeo quem gostou fala aí dos meus peixes aí e até o próximo vídeo grande abraço